Oi, gente, tudo bem com você? Gente, vocês não vão acreditar, porque assim, nem eu tô acreditando no que tá acontecendo comigo, cara, meu Deus, meu Deus Sim, chegou meu dia, meu Deus, obrigado Véi, pra quem não tá entendendo nada ainda, ó, eu tava aqui de boa aça na minha casa, mexendo o que? No meu Instagram Que inclusive, meu filho, se você não me segue, vai lá me seguir agora, entendeu? Porque assim, eu posto umas fotinha bem top lá, cara, sério, muito, muito top Porque assim, meu filho, meu Instagram é o próprio Tabaco da Chega, entendeu? Então vocês vão lá me seguir, porque assim, cara, sério, muito massa mesmo Que é arroba de nosso oferecer Então, né, gente, eu tava mexendo aqui no meu Instagram, aí eu recebo uma mensagem de quê? De uma inscrita Assim, nada fora do normal, né? Ela me mandou bem assim, ó, oi, gente, sou muito sua fã E eu, né, como tipo, sou bem educado, aí eu coloquei assim, oi, linda, obrigado Ou seja, gente, essas coisas aí normal, entendeu? Aí, né, gente, depois que eu dei uma brincada, ela falou bem assim Ai, meu Deus! Não tô acreditando que você me respondeu, meu Deus! Ela mandou tipo isso, entendeu? É assim, é porque eu gosto de ser exagerada, aí eu exagerei um pouco Mas ela mandou assim, desse tipo assim, porque eu nunca vi, cara Vocês, quando eu respondo vocês no Instagram, vocês parecem o quê? Que estão tendo um infarto Parecendo o quê? Que vocês estão falando com a própria Beyoncé Aí eu digo, uuuh, cara, eu tô sendo igual a ela, é eu, hein? Aí eu, né, como trato meus fãs muito bem, coloquei assim Calma, louca! Não morre! Aí ela, tipo, ela falou o quê? Vou morrer! Aí eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, vai morrer só porque eu respondi no Instagram? Não vou nem responder mais as pessoas Porque desse jeito, pra tá matando as pessoas Eu, hein, tá doida? Assim, não morre, filha! Eu, hein? Aí ela disse assim, sério, eu gosto muito de você Pra mim, você é o melhor youtuber do mundo Quando eu tô triste, eu sempre vou assistir seus vídeos Nessa hora, o quê? Eu já tava, o quê? Me achando, entendeu? Me achando o quê? A própria Beyoncé Minha autoestima ficou o quê? Desse tamanho! É, tava assim, foi pra aqui, hein? E ainda ela falando o quê? Que eu era o melhor youtuber do mundo pra ela, então, meu filho Aí eu disse assim, ai, meu Deus! Que fofa! E botei esses três corações, entendeu, pra representar o amor, né, meu filho? Porque, assim, temos que fazer o amor, né? Ficou meio estranho isso, cara, que eu falei Cancela, né, pro amor de Deus? Cancela, não pense nada, cara, velho Duplo sentimento, tá repreendendo? Oxi Ela me mandou o quê? Essa mensagem Eu queria saber se você tem caixa postal Quando eu vi essa mensagem, cara Eu tive que ler dez vezes Pra ver se era verdade mesmo que eu tava lendo Aí depois eu tive o quê? Passar água no meu zóio Porque, cara, eu nunca vi alguém me mandar umas mensagens dessas Assim, perguntando se eu tenho caixa postal, cara Porque, assim, quando uma pessoa pergunta Quando você tem caixa postal A intenção é de quê? De enviar alguma coisa Ó, tipo, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que ela vai me enviar alguma coisa, meu Deus? Bem, eu fiquei tão emocionado nessa hora Que eu quase caí de costa Porque, assim, pra quem não sabe Eu já tenho, assim, muitos anos no YouTube Mas, assim, eu nunca recebi nenhuma bala, entendeu, cara? Eu perdi um fã Inclusive, se vocês quiserem me enviar A partir de hoje Assim, eu desculpo vocês, entendeu? Eu desculpo todo mundo Que não me enviou nada Assim, se vocês quiserem me enviar a partir de hoje É só me falar lá no Instagram, né? Eu não sei se tá dando pra ver Mas, assim, ela perguntou o quê? Que eu tinha... Se eu tinha caixa postal Mas eu respondi que eu não tinha caixa postal, entendeu? Porque é assim, meu filho Eu nem vou tá pagando não sei quanto mil Pra tá botando... Pra fazer uma caixa postal Sendo que eu tenho meu endereço Eu emparaçado, meu filho Se quiser me enviar alguma coisa Eu só mando lá o endereço pra você E pronto Me envia Eu, hein? Agora eu vou tá gastando meu dinheiro Pra botar caixa postal No fim, não recebo nada Então, por isso que eu nem crio caixa postal Entendeu? Por isso Nossa, que pena É que eu queria te enviar um presentinho Aí eu falei o quê? Eita Nunca recebi nada De alguma pessoa do YouTube E coloquei essas carinhas aqui, ó De dando risada, né? Porque assim, eu sou um palhaço De assustado Gente, pelo amor de Deus Vocês não reparem na minha unha Porque assim, tá feio, tá? Entendeu? Mas na época eu tô Eu não cozinhei ainda Então vocês me perdoem, pelo amor de Deus Ei, quando eu vi Assim, ela mandou o quê? Que já ia me mandar o quê? Primeiro assim Que ela já, o quê? Falou da caixa postal Eu já achei Hum, pra que ela quer caixa postal? Eu já tava sabendo o quê? Que ela queria me enviar um presente Mas Assim, eu não tinha totalmente certeza Entendeu? Aí quando ela mandou essa mensagem Meu filho Eu pulei em cima do teto daqui de casa Botei fogo aqui em casa Explodi o burjão daqui de casa Meu filho fez tudo, entendeu? De tanta emoção que eu tava Sério mesmo, ó Caguei 10 litros O vaso aqui de casa Chega tá inchado Porque assim, pra quem não sabe Quando eu fico muito ansioso Eu cago Eu cago tanto Mais tanto Eu fico que entope os vasos Entendeu? É o brincando É o brincando É o brincando, mano Eu inventei isso agora Eu inventei isso agora Mas é o brincando Isso é mentira, cara Bem, agora as pessoas vão acreditar Que eu faço isso Aí ela me perguntou o quê? Você não poderia enviar O teu endereço, não? Aí eu botei Claro que sim Meu filho Pelo amor deus Quando é pra receber presente Eu coloquei Claro, posso sim Aí já enviei Enviei meu endereço Eu tô embaçando aqui, gente Porque tipo Não é pra aparecer, né? Eu fio eu, hein? Ai, quer me matar vocês? Me explana Eu não boto não Mas assim, gente Eu enviei meu endereço Eu coloquei Pronto Aí depois ela falou o quê? Obrigado Gente, pelo amor deus Ela tá dando obrigado Por quê? Quem tá recebendo o presente é eu, né? Mas assim, cara Muito obrigado você, cara Sério Eu te amo Aí ela colocou o quê? Sério? Vou te enviar um presente muito top Porque gosto muito de você Ou seja, por isso, entendeu? Por isso que eu tô gravando esse vídeo Porque ela disse o quê? Que vai me enviar um presente top, cara? Meu Deus Eu pensava que ela ia enviar o quê? Umas cuecas pra mim Mas... E depois, gente Disse aí A gente conversou muito, ó E conversou paca, entendeu? Olha o tanto de coisa que tem E no final da conversa Eu coloquei assim pra ela Quando chegar Eu te aviso, tá, galho? Eu acho que vou gravar até um vídeo pro meu canal Ou seja É o que eu tô fazendo agora, entendeu? E assim, gente O presente ainda não chegou Entendeu? Não chegou Aí, tipo Quando o correio chegar Eu acho que eu vou começar a gravar pra vocês Entendeu? Pra vocês verem eu recebendo o produto Porque... Cês tão achando o quê? Que é mentira? Eu, hein, palhaçada Ou então Se eu não conseguir gravar pra vocês Eu só apenas mostro o presente Entendeu? E, gente Assim, eu só tô aguardando esse presente chegar Porque, assim Já passou 15 dias Que isso tá acontecendo, né? E eu só tô aqui De boa na minha casa Esperando esse produto Bora ver se é verdade também Porque, assim, né Eu não posso estar acreditando direito Certo? Assim Porque, o quê? Vai que seja mentira Aí eu vou perder até esse vídeo Aqui Não vou nem postar no meu canal Então, se vocês estão assistindo É porque Porque eu realmente recebi o produto, cara Sério Eu não vou ficar falando mais Porque, assim, eu já sei Que vocês já estão enjoados E estão querendo ver lá O que é que eu vou receber Porque nem eu sei Ela só falou que ia ser um presente muito top Então, quando chegar aqui O presente Eu volto pra gravar pra vocês de novo Tá bom? Tchau Tá bom, então Tchau Tchau, obrigado Tchau Mãe Eita, mãe Tá dormindo? Olha Meu Deus Feio, olha a caixa Eu pensava que era mentira Da menina e hoje O cara chegou ali pra me entregar Não, merece até dancinha, cara Merece até dancinha Gente, eu posicionei até a câmera desse jeito aí Porque, assim, caralho, meu Deus Maravilhoso Meu Deus Que coisa Eu tava muito ansioso pra receber esse presente Cara, você não tem noção, velho Não, meu Deus Não tava nem dormindo direito Pelo amor de Deus Peguei aqui minha tesoura, né Muito top E vou abrir aqui, gente Pra ver como é Olha o que tem dentro da caixa É mentira Eu acho que é mentira, velho Óbvio Não, é óbvio Óbvio que não tem óbvio Não tá nem pesado O negócio tá nem pesado Aonde que alguém ia me dar um iPhone de graça Eu não tô conseguindo no site falso Que eu entro pensando que vou ganhar um iPhone Não tô conseguindo Quanto mais uma pessoa pra me dar Aí eu abro e tem um iPhone Véi, já pensou chover Ai meu Deus 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 Deixa eu ver o que tem aqui Um iPhone Resolvi te trollar KKKKKKKK Espero que tenha gostado dessa caixa KKKKK Tchau Gostei, bosta Ai ai, como Vou gostar mesmo Na moral, tinha enviado pelo menos umas cuecas Dentro dessa caixa também, junto Mas só a caixa Poxa Mas enfim, né gente Eu não sabia que ia ser trollagem Ela falou ainda Ah, vai ser um presente muito top Mas assim, né Eu espero que vocês pelo menos tenham gostado desse vídeo Porque assim, eu Eu não gostei, entendeu Eu não gostei nada Não sei nem se eu vou postar esse vídeo mais no canal, né Mas assim, se vocês gostaram Já deixa aqui seu like Se inscreva aqui também no canal, né Se você gostou, né Desse vídeo Pelo amor de Deus, cara Se inscreve aí Se vocês não inscritos Eu quero chegar sem um inscrito, cara Pelo amor de Deus Então é isso Um beijão Tchau E até o próximo vídeo